Nintendo Ban E quero mandar um abraço para o meu amigo Julian Reis Que me passou a dica que existia um link modificado Para rodar o Bloodstained Sem precisar de uma conta vinculada Como vocês estão vendo o jogo aqui Sem conta vinculada Esse aqui é o meu console pessoal Não é aquele que eu mostrei no último vídeo no canal Então você tem duas opções Quer jogar Bloodstained Você pode pegar e baixar aquela conta vinculada Acho que é russa para quem não tem No último vídeo Ou você pode simplesmente pegar esse update E instalar que o jogo vai funcionar perfeitamente Sem a exigência da conta vinculada Eu já peguei esse link há alguns dias Queria postar esse vídeo antes Mas acabou não dando tempo Mas está aí Vou deixar na descrição do vídeo Esse link para que você baixe da minha nuvem pessoal Só peço que você não passe esse link para outras pessoas Passe o link do vídeo Porque assim até a pessoa entrar, olhar, baixar Isso vai deixando um pouquinho mais lerdo o processo Garantindo que a nuvem fique no ar por mais tempo Se você simplesmente pegar o link do vídeo Você vai postar num grupo Vai estar escrito lá em IBAN As pessoas vão saber que veio através de mim Só que vai cair muito rápido E quando chegar de noite Daí sim eu vou eliminar esse link permanentemente Mas serve aí de aviso Se você está pensando Será que vincula a conta ou não Pelo menos para jogos muito famosos Porque para o pianista Modern Combat Nunca existiu isso Você tinha que ter a conta vinculada a Nintendo Mas já para o Bloodstained E para alguns outros jogos De repente Mario Maker 2 Com certeza o pessoal vai tornar isso uma prática Só para jogos muito importantes Então vai de você agora Crie uma conta vinculada Baixa né Ou então você espera sair o update correto Quando o jogo for muito top Então é isso aí Vamos dar uma olhadinha agora Como é que ficou Então saiu o jogo funcionando perfeitamente Sem ter a conta vinculada a Nintendo Vamos dar uma olhadinha aí na instalação dele Vamos começar indo em definições do console Consola Última opção aqui 801 da Nintendo Vamos pegar aqui o meu utilizador Reparem que eu não tenho conta vinculada A Nintendo Eu estou aqui no SXOS Usando uma Emunand É versão 271 Reparem que ao tentar jogar o Bloodstained Olha está sem update E mesmo que eu pusesse aquele update Que eu mostrei no vídeo Ele ainda ia pedir para vincular uma conta Se eu der cancelar Ele fica num loop infinito E não consigo jogar E não sai disso Então agora vamos aqui entrar no álbum Orelha Installer Vamos achar aqui o Bloodstained Então esse aqui é o update Versão 1.01 E ele é modificado Vou clicar aqui Tanto faz memória interna Ou cartão Instalar a memória interna Eu nunca instalo nada nela Tem gente que acha que não pode Vou apertar aqui o A Ele vai instalar aqui rapidamente Acho que é 1.2 GB Se eu não me engano E vocês vão ver que agora Com esse update vai funcionar Então fica a critério de vocês Se vocês vão querer fazer aquela conta vinculada No console do canal Eu criei aquela conta vinculada Que eu gravei no vídeo E não vou tirar E já esse aqui é o meu console mesmo Esse daqui O da minha filha Eu não vou criar a conta vinculada Porque eu queria Eu ia criar nos dois Só por causa desse jogo Como saiu muito rápido Então quero agradecer muito O Julián Que ele pegou e me passou Me falou que tinha Esse update E me passou Depois acho que de noite Não Ele me falou de manhã De tarde Daí de noite eu até vi Achei Em alguns grupos O pessoal comentando Mas daí ele que me passou Eu testei Deu certinho Então brigadão meu amigo Um grande abraço Já está quase acabando Aqui de instalar E vocês vão ver Que agora com esse update O jogo vai funcionar Beleza Vou apertar o X Vou apagar aqui o update Tá E agora O jogo já está Na versão 1.0.1 Deixa eu clicar aqui nele Vou escolher meu utilizador E reparem Que se fosse para pedir O vínculo com a Nintendo Ele já teria pedido Então esse aqui Foi um update Modificado por hackers Não foi uma versão oficial Que saiu Mas está tudo certinho Seguro Tranquilinho E como vocês vão ver Daqui a pouco O jogo rodando Perfeitamente Então quem quiser Quem quiser Criar uma conta vinculada A Nintendo Para jogar Modern Combat Pianista Tem o vídeo O último vídeo Do canal E quem quiser Simplesmente Continuar sem a conta vinculada Até mesmo Que a parte ali Do Aquela parte Onde você tem que Fazer o backup Dos saves Perde todas as contas Isso aí é um pouquinho Chato Então está aí O jogo funcionando Link na descrição Vou deixar ele Só por algumas horas Agora é de manhã Na hora de noite Eu vou excluir o link Vou retirar E daí Lógico Quem quiser Agora baixe De outros lugares Então Isso aí Espero que esse vídeo Ajude a bastante pessoas Um abraço a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau